Música Ele vai falar algumas coisas que ele fala no filme E aí tem a frase final, que é onde acontece o defeito Ele vai falar assim Música Câmera gravando, vai som Música Eu sigo, perfeito Ter a certeza de que está certo E falhar mesmo assim É aterrorizante Tema No final Vem de fugir O que eu estou prestes a fazer Vai me divertir muito E no final Todos os fugiradores estarão mortos Vem de fugir 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 Obrigado. Obrigado.